Lucas Neto é uma aventura no zoológico. Esse é o meu novo filme com a Gi. Você já pode assistir hoje na televisão e nas melhores plataformas digitais. Esse filme é dentro de um zoológico de verdade. Valeu! Alguém sabe o que aconteceu? Acabou a água justamente na hora que eu ia escovar o meu dente. Com a minha escova dos aventureiros e a pasta de dente do Lucas Neto. Alguém sabe o que aconteceu? Acabou a água quando eu estava tomando banho. O que aconteceu? Essa não! A água do mundo acabou! A gente vai morrer de sede! Aff, é claro que não acabou, né, Lucas? Então o que aconteceu com a aula da guitarra? Eu não sei, mas sem água, todo mundo vai morrer! Até os bichos! Exatamente! Precisamos cuidar dos bichinhos! Eu aprendi tudo sobre os bichos no seu filme do zoológico, irmão. Que bom que você já assistiu, Gi! Ei, público super jovem, vocês já assistiram o meu novo filme do zoológico? Olha, se vocês têm algum bichinho de estimação ou gostam de bicho, vocês precisam assistir esse meu novo filme, que é dentro de um zoológico de verdade! Vocês vão ver o leão, os flamingos, as girafas, os elefantes e até os hipopótamos! Se vocês aí também gostam de bicho, corre para a sua televisão ou para o seu celular e pede para a sua mamãe super jovem ou para alguém da sua família colocar esse meu novo filme para vocês assistirem. O nome do meu novo filme é Lucas Neto em Uma Aventura no Zoológico. E você já pode assistir esse filme hoje aí na sua casa! Ei, Luke, o que você está fazendo? Eu estou vendo o filme do zoológico do papai! Ai, eu quero ver de novo! Vamos ver quem vai vencer esse jogo! O que acham de... Jogos de cabelo? Esse jogo é mágico! Nessa nova jornada, Lucas e seus amigos enfrentarão vários desafios. Eu acho que a gente está dentro do jogo. Atenção! Urgente! O zoológico animal precisa da ajuda de vocês. Tudo isso aqui vai desaparecer! Com muita ação, aventura e poderes animais. Está na hora que a gente vai mostrar para esses vilões quem são os melhores jogadores daqui. Cuidado! Um filme para todas as idades. Ah, arrebentou a boca no balão, chefe! Eles falam estranho igual o nosso tio do zap. Sua família inteira vai se divertir! Lucas, quanto a boca no balão! Trosley! O que seria Trosla? Eu também não sei o que é isso. E se emocionar! Lucas Neto em Uma Aventura no Zoológico! Isso vai ser incrível! Esse meu novo filme, Lucas Neto em Uma Aventura no Zoológico, está muito bom! Mas, Luke, sabe o que não está bom? O quê, papai? A sua mão está podre! Toda babada! A gente precisa de água para lavar a sua mão rápido! A gente pode ver o que aconteceu lá na tubulação! Tubulação? O que é uma tubulação? Tubulação é um conjunto de canos que passa água! Boa ideia, Gi! Vamos ver o que aconteceu lá no tubarão! É tubulação! Olha isso! Os... Os canos estão todos quebrados! Quem será que fez isso? Olha, tem um balde ali! Será que tem água nesse balde? Lucas! É, parece que tem água mesmo! Eu lavo a mão! Bom, pelo menos a Gi já tomou banho, né? O próximo agora, só semana que vem! O quê? Claro que não! Eu tomo banho todo dia! Peraí! Lucas, quantas vezes você toma banho? Hum... Deixa eu fazer as contas! 2 mais 2 são 4! 4 vezes 8, 16! 16 vezes 32, 325! Mais 2, a esquadrada de 8! Todo sábado! Essa roupa vai podendo! Lucas! Você tem que tomar banho todo dia! Tomar banho é tão bom! Às vezes eu fico 2 horas no banho, sabia? 2 horas em um único banho? Giovana, agora tá explicado por que acabou a água toda do mundo, né? Então, então eu sou a culpada? Ai, essa não! Eu me tornei uma vilã e acabei com a água do mundo! Gi, não pode fazer isso! A gente tem sempre que economizar a água, Giovana! Porque senão, um dia, a água do mundo pode realmente acabar! Ops! Foi mal! Fica tranquila, Gi! Dessa vez, o fim da água não é culpa sua! Na verdade, tá todo mundo sem água porque... O cano quebrou! Tá faltando um pedaço desse cano aqui, olha! Olha ali! São mais canos de água! Vem, Gi e Luke, bora seguir esses canos e ver onde é que vai dar! Olha, são vilões! Ai, que sol bom, né, pandinha? Ai, é muito satisfatório! Depois falam que vampiro não pode pegar sol! Ai, que água fresquinha! Eles roubaram toda a água da nossa cidade pra levar pra dentro da floresta do perigo! Ai, isso é horrível, aventureiros! A gente precisa acabar com esses vilões! Isso mesmo, aventureira vermelha! Vamos acabar com esses vilões! Posso saber por que vocês estão rindo? Você vai acabar com todos esses vilões da floresta do perigo que são muito perigosos usando uma toca de banho? Ai, que vergonha! Olha, aventureiros, pra acabar com esses vilões a gente precisa de um plano! Rapaz, você tem um plano? Eu tenho um plano, Luke, meu filho! Eu só espero que funcione! Eu tenho um plano, Luke, meu filho! 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 Essa água está deliciosa! Na verdade... Essa água está tão fria! Essa água está muito gelada! O que está acontecendo, Padinha? Esse frio me roubou muito! Eu não sei! Pandora e Vamp, vocês não podem roubar a água da Cidade da Alegria! Como vocês descobriram o nosso plano? Nós vamos acabar com vocês! Vocês congelaram a nossa água! Isso aqui está muito frio! Ei, vilões! Vocês estão com frio? Olha só, eu sei um jeito de esquentar a água para vocês! Por favor! Esquenta! 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 Ferme, Ferme, Ferme! É pra já! Luke, é com você! Eu sou a Félix e a Vento é o flu! Eu tenho o fogo! Vou ficar com você! Vai, tá? Vai, tá? Vai, tá! Vai, tá? Vai, tá? Vai. Vai, tá? Vai, tá, vai! Pode ir, pode ir, pode ir Rapaz, deu certo Bom trabalho, aventureiros Aqui tá o cano de água que foi roubado A gente precisa levar pra Cidade da Alegria Pro Aventureiro Verde consertar Um Dois Os Aventureiros Alguém sabe o que aconteceu? Acabou a água quando eu tava tomando banho Papai desligou a água Exatamente, Luke Giovana, você tava tomando banho Há uma hora Lembra o que a gente conversou sobre economizar água? Mas, irmão Eu adoro tomar banho Peraí Tem um banho que você pode tomar à vontade Sério? Sim Pestina! Peraí Você assistiu a Lucas Tum? Agora se inscreve no canal da Lucas Tum E mostra a Lucas Tum para os seus amigos e amigas Aqui você pode viver o seu sonho Peraí 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 Tum Peraí Tum Peraí Legenda Adriana Zanotto